A gente ainda tem uma situação muito preocupante por lá, porque em algumas regiões a chuva até diminuiu um pouco, mas tem outras que ainda seguem em alerta para grandes volumes. Independente de estar em alerta ou ter diminuído um pouco, a situação de risco permanece, porque o solo está muito encharcado, a gente vem de dias de chuva muito volumosa. A gente tem informações atualizadas da Defesa Civil, de 24 rodovias estaduais com trechos interditados. A gente tem o último balanço com nove municípios em situação de emergência, deslizamentos de terra na Grande Belo Horizonte, pelo menos 45 pontos críticos na região metropolitana. Além disso, a gente tem a pior situação colocada pela Defesa Civil de Minas Gerais, na região do Rio Casca. E também com dois mil desabrigados e três desaparecidos ainda na região. É a zona da mata, tá? O Rio Casca corta ali a zona da mata mineira e é a região mais atingida. Olha só como tem muita instabilidade espalhada ainda pelo centro-oeste do Brasil, também pelo sudeste. Falando aqui do estado de Minas Gerais, a gente tem uma concentração grande da instabilidade sobre o centro-oeste de Minas, e também o norte de Minas. Essa parte azul aqui é onde a gente tem a maior concentração de instabilidade. Então, toda essa parte aqui, pessoal, continuem alerta para muita chuva. Falando de hoje, quinta-feira, uma situação ainda de atenção, né? Aquelas chuvas que quando vem, vem com volumes elevados. A gente vem observando isso já há vários dias. E a mesma situação também aqui em Goiás e no Distrito Federal. Então, toda essa parte aqui do Brasil com muita instabilidade ainda provocando chuva forte ao longo desta quinta-feira. Bom, Belo Horizonte não está nesse alerta específico aqui da chuva volumosa, mas tem previsão de chuva forte ainda para hoje. A gente vê aqui, olha, o volume muito elevado ainda sobre o centro-norte de Minas, Vale do Rio Doce e também boa parte do interior do Espírito Santo principalmente, tá? Então, essa baixa pressão atua aqui na região ainda pelo menos até segunda-feira. E a situação de Minas continua crítica e também do norte do Espírito Santo, porque a previsão é de bastante chuva ainda para essas áreas, tá? Chuva passando de 100 milímetros nos próximos cinco dias ainda. E o Grande Belo Horizonte está nessa área aqui. Triângulo Mineiro também ainda tem chuva forte para os próximos dias. Hoje é uma situação de atenção para o Triângulo Mineiro. Amanhã também tem bastante chuva para essa região. E a zona da mata, né, aqui, como eu disse, embora a chuva não esteja acontecendo exatamente nesse momento, ainda pode voltar, pode voltar em vários momentos com moderada forte intensidade. Tchau!